Meu nome é Aparecida, sou da Igreja Batista da Areia Branca. Nós participamos do seminário de pessoas compartilhando Jesus. Foi muito gratificante, foi muito gostoso. Eu que sou muito tímida, tenho dificuldade para falar, mas juntei com os irmãos e fomos fazer evangelismo. Foi uma bênção, muitas pessoas aceitaram Jesus, os outros bateram a capota na cara da gente, mas graças a Deus, o nome de Jesus foi glorificado. Eu dou graças a Deus porque eu tenho uma dificuldade de trabalhar, mas a ajuda dos irmãos, eu consegui trabalhar no evangelismo. E graças ao Senhor Jesus Cristo, estamos aqui reunidas, ganhando almas e vou continuar trabalhando na obra do Senhor.